Salve galera, beleza? Alex, Dex na área. Bom dia, bom dia. Hoje estou aqui na pista de skate, cara. E daqui hoje eu vou estar fazendo o salve. Mandar o salve pra galera, beleza? Então vamos acompanhar aí galera, que hoje é dia de salve pra vocês. Tamo junto. Hoje é logo de manhã, eu vim dar um rolê de skate. Falei, deixa eu fazer o salve de uma vez, que é nóis mano, é nóis mesmo. Já deixa o like aí, certo? Se não é inscrito no canal, já se inscreva. Vamos que vamos, está pensando um pouco aqui. Mas está valendo. Então vamos lá galera. Salve, salve! Salve galera, Alex, Dex na área. Chama que é nóis. Então vamos lá galera, vou mandar o salve pra vocês aí. Novamente eu fiz uma listinha. Vamos lá então, cara. Muito obrigado a todo mundo aí que deixou o seu comentário, o seu salve nos meus vídeos aí, certo? Vamos começar aqui ó. Gabriel Cassalho, de Camanducaia, Minas Gerais. Salve, salve Gabriel. Tamo junto mano. Tiago Barreto, lá de Ibaté. Salve meu amigo, tamo junto. Vamos para o Tiago Ana Dias. Ele é lá de Juazeiro, do Ceará. Tamo junto, muito obrigado meu amigo, por ter deixado aí o seu comentário. Renilson, de Luislândia, norte de Minas Gerais. Salve, salve meu amigo. Minas Gerais é nóis, hein? Vamos que vamos galera. Vamos lá, Diogo MT07. Salve seu truta. Esse é parceiro do canal, faz muito tempo também, mano. Grande salve Diogo. Vamos lá, Diogo Pantera Negra. Salve Diogo. Tá salvado aí meu amigo. Eu te falei que eu não ia esquecer, né? Adenilson, lá da Zona Sul de São Paulo. Salve Adenilson. Muito obrigado aí pela sua participação no canal, meu amigo. Adenilson sempre tá aqui curtindo os vídeos do Alex Dex. Tamo aqui na pista de skate hoje. Esse é louco. Vitor Rangel, esse aí é parceiro do canal também. Sempre cola no canal. Sempre tá comentando. É nóis, Vitor Rangel. Salve, salve meu amigo. Cavalo de Troia, Grau e Corte. Salve meu amigo. Muito obrigado. Parceiraço aí também. Sempre tá vendo os vídeos. Só agradeço. Esse é doidão, cara. Esse cara aqui é doidão. Farinha da Fã 600, lá de Londrina. Salve Farinha. Beleza, mano? E a Fã 600, como é que tá? Tá acelerando muito essa Fã aí ou nada, mano? Casal Motovlog, Rio de Janeiro. Salve casal. Muito obrigado aí pela presença aqui no canal, certo? Casal Motovlog. Meu parceiro Henrique 99, de São Vicente, Rio Grande do Norte. Salve Henrique. Tamo junto Henrique. É nóis, mano. Abração mesmo. Vamos lá. Quero mandar um abraço aqui pra Marta Moreira. Certo? Marta Moreira, salve. Rafael Giovanni, meu parceiro aqui da minha cidade. Muito obrigado, Rafael. Tamo junto, meu amigo. Alex e Caio. É lá no lavador, mano. Meus parceiros que sempre ele dá aquela ducha firmeza na minha moto, mano. Salve, Alex. Salve, Caio. Tamo junto. Muito obrigado por estar comentando aí, certo? Tá sempre acompanhando o canal. Gabriel Bernardes. Salve, Gabriel. Aqui de Boa Esperança. Meu amigo. Conheço ele desde quando ele nasceu, mano. Salve, Gabriel. Obrigado aí por estar acompanhando. Seu salve tá salvado, meu amigo. Eu tô aqui na pista de skate hoje, ó. Gabriel também anda de skate. Vamos continuar aqui. Lipe Bros. Lá de Porto Alegre. Salve, Lipe. Lipe Bros. Tamo junto, meu amigo. Vamos lá. Karine Leopoldino. Ah, tá. É o Bruno de Coqueiral. Aqui é a cidade vizinha, a minha, cara. Muito obrigado, Bruno. E aí, sua ninja já ficou pronta, cara? Manda notícia, cara. Será que você já deu certo aí? Você tava pintando sua moto, né? A ninja, cara. Salve, Bruno. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Lucas Rodolfo, de Jaú, São Paulo. Salve, Lucas. Muito obrigado. Tem um Nai HS. Eu não sei se eu tô falando certo. Nai HS. Salve, salve. William Almeida. William Almeida, amigão, parceiro aqui, ó. Da cidade vizinha, a minha também. Mora bem perto aqui. Salve, William. Tô olhando minha anotação aqui, galera. Ah, cara. Muito louco. Olha só o Alex Dex. Ed, motofilmador. Ele é lá de Araras, São Paulo. Ô, Ed, tá salvado, hein, mano? Eu tô ligado aí que se eu não mandasse seu salve aí, o bicho ia ficar... Ia pegar pro meu lado, mano. Então, tá salvado. Ed, motofilmador. Salve, meu amigo. Tamo junto, parceiro. Galera, tá um barulho aqui, ó. Tá ventando, fica passando carro, mas é normal, certo? Vamos lá. Amaury Duarte, lá na zona sul de São Paulo. Salve, Amaury. Grande abraço, meu amigo. Tamo junto. Ele sempre comenta nos vídeos, dá aquela força aqui no canal. Tamo junto, Amaury Duarte. Muito obrigado. E-Gamer. Ah, esse aqui também é parceiro, hein? E-Gamer. Ele é de Formiga, Minas Gerais. O E-Gamer chama Gabriel. Salve, E-Gamer. Tamo junto. Galera de Minas Gerais, tá chegando, hein, cara. Ah, mano. Que da hora. Sandro da Kawasete. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Salve, salve, Sandro da Kawasete. Ô, mano. Tamo com saudade da Kawasete, mano. E aí? Manda notícias aí da Kawasaki. CX7. Essa é potente, hein, mano. Dá pra brincar não, hein, Sandro? Grande abraço. Ai, ai. Isaac da Cruz. Isaac da Cruz do Rio de Janeiro. Salve, salve, meu amigo. Muito obrigado pela parceria, pela sua presença aqui no canal, certo? Tiago Ramos, lá de Ubatuba, São Paulo. Ubatuba, mano. Eu já estive aí, cara. Já estive aí em Ubatuba aqui duas vezes. Salve, salve, Tiago Ramos. Direto lá da praia, mano. Só curtindo, hein. Você tá surfando aí, rapaz, ou não? Ubatuba, é muito bom ir lá. Salve, grande abraço. Márcio GS500. Salve, Márcio GS500. O Márcio é lá de Carapicuíba, São Paulo. Salve, Márcio. Tamo junto, meu amigo. Sempre ele tá aqui no canal também. Diego Postal. Salve, salve, Diego. É nóis, Diego Postal. Tamo aí. Tá ventando aqui, galera. Deixa eu sentar aqui, porque aí eu vou ficar mais escondido do vento. Ah, ó. Vamos continuar. Raf 125 Fan Motoka. Lá de São Paulo, Zona Leste. Salve, Raf. O cara sempre tá nas entregas aí, na correria do dia a dia. Bom trabalho, meu amigo. Muito obrigado por comentar aqui no canal. Mandar um grande abraço aí pro amigo russo. Russo lá de Portugal, Lisboa, Portugal. Salve, russo. Grande abraço, mano. A culpa é do russo, sempre. Tudo a culpa é do russo. Vamos lá. Motovlog do Sul. Grande abraço, Motovlog do Sul. Obrigado pela presença, meu amigo. A galera fica passando aqui, fica me olhando, deve falar. Nossa, aquele cara tá louco falando sozinho, né, mano? Olha lá o menininho, que gracinha, andando na moto. Na garupa da moto. Luiz Tamiosso, lá de Farroupilhas, Rio Grande do Sul. Salve, salve, tio Lu. É o tio Lu. Luiz Tamiosso, salve. Muito obrigado pela presença no canal. Luiz Tamiosso aí, sempre comentando nos vídeos. O canal dele também é muito firmeza, cara. Vamos lá. Max Esquema. Salve, Max. Tamo junto. Tem mais um truta doido aqui pra me mandar um salve, hein? Salve, salve, lesão. FZ 613 de Campinas, São Paulo. Salve, salve, lisão. Lisão, nós tamo aí, hein, mano? Tô ligado aí, ó. Lisão tá nos rete aí, tá na maromba. Ah, lisão, é isso aí, mano. Então, galera, esse foi o salve aqui. Alex Dex. Alex Dex aqui, mandando mais um salve pra vocês. Hoje eu tô aqui na pista de skate. Agora eu vou dar um rolezinho. Logo de manhã, né? Pra dar aquela acordada no corpo. Vou mandar um salve pro Neida CB500F. Tem o salve do meu grande amigo Fabiano ST, lá de Curitiba. Salve, Fabiano ST. É, Herboite Moto. Salve, Herboite. Tamo junto. É, Lisandro da Luz. Salve, salve. Um salve extras aí. Tamo junto, mano. João Gabriel, de Boa Esperança, da minha cidade aqui, ó. Topei com ele um dia na rua aí. A gente conversou. A gente conversou. Então, salve, João Gabriel também. Tamo junto, galera. Vamos acompanhando o canal aí, certo? Logo, logo, logo tem mais vídeos. Vamos que vamos. É, vamos que vamos. Muito obrigado, galera. Muito obrigado a todo mundo. Tamo junto. Abraço. Valeu!